Olá amigos, bem-vindos às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos mostrar como formatar as células para elas ficarem coloridas. Quando você colocar determinado nome, ela vai ficar colorida. Pode ser na sua planilha simples, por exemplo, se você digitar o nome de uma pessoa, você pode configurar para cada nome de alguém ficar colorido. Eu vou mostrar, exemplo, essa tabela aqui, que é a do campeonato carioca. Nós fizemos vários campeonatos. É um joguinho que você pode baixar também, eu vou deixar o link para você baixar. Nós temos já no nosso outro canal vários campeonatos, brasileiros, série A, série B. E aqui você joga com o time do seu coração e você vai poder simular os resultados e tentar ser campeão do campeonato. Então aqui nós temos os nomes dos times, depois aqui tem a classificação. E aqui tem os jogos que você vai poder escolher rodada após rodada. Vou escolher, por exemplo, o Flamengo. Eu estou jogando com o Flamengo, que está ali já cadastrado. Mas você que vai mudar o time que você vai escolher, tá? Meio campo. Eu quero jogar no estilo meio campo. Aqui, por exemplo, 3-5-2, 3 no ataque, 5 no meio. Posso escolher aqui. Jogar pelo meio. E jogar a marcação neutra contra o América do Rio. Ó. Com esse esquema nós perdemos. Então simulou o resultado, a classificação já ficou automático. Aqui o Botafogo e Vasco ficou com 3 pontos. O Goitacá ficou com 3. E agora aqui, próxima rodada. 4-3-3. Meio campo e leve. Aí empatamos fora de casa com o Madureira. Então aqui é o joguinho, né? Mas eu vou mostrar como fazer para ficar colorido, por exemplo. Colocou aqui Fluminense e ficou verde. Botafogo ficou preto. Flamengo ficou vermelho. Então eu vou colocar aqui. Aqui nós temos outros times. Volta Redonda, Madureira. Só que estão tudo sem cores. Por quê? Porque eu não configurei para esses times. Então eu seleciono toda essa área aqui, por exemplo. Quero selecionar as células que eu quero alterar. Eu vou alterar aqui. Volta Redonda é um time que é amarelo e preto, que eu acho. Então eu vou dar uma configuração aqui para o Volta Redonda. Para ele, quando digitar esse preço no time, já ficar com esse nome. Então vamos lá. Você vai aqui, você vai aqui em Início. Formatação condicional. Gerenciar regras. Aqui tem várias regras que eu fiz. E tem times aqui que nem estão. Que era do Campeonato Brasileiro, do outro jogo. Que você pode baixar também. Daí o que eu faço? Eu posso criar uma nova regra ou editar as que estão aqui. Por exemplo, se eu não quiser o Grêmio, que ele não é do Campeonato Carioca. Eu posso colocar outro time azul. Azul e preto. Já está configurado. É só clicar aqui. Mudar o nome aqui. E aí ele já vai ficar certinho. E aqui só você mudar a cor. Você clica aqui. Formata. Aqui você pode mudar aqui a fonte. É só a fonte. Aqui você pode escolher a fonte, a cor da fonte, por exemplo. Aqui está preto. E você pode escolher aqui a cor do time. Se você quiser que o fundo do time, a cor fique assim. Aí você pode mudar o nome. Mas eu vou cancelar aqui porque eu vou fazer um novo. Depois eu vou editar um aqui. Eu vou pegar aqui nova regra. Aí você vai aqui formatar apenas células que contenham. Aí você vai clicar nela. Aí vai aparecer aqui. O valor da célula, que é o que você vai escrever ou que está escrito, está entre... Aí eu vou escolher aqui, ó. É igual a essa função. Então, se o valor da célula é igual a... Volta redonda. Você vai colocar aqui o que você quer que apareça. Volta redonda. Beleza. Então, já estamos configurados, né? Então, a condição é para que essa célula esteja com o nome de Volta Redonda. Para ela ficar colorida. Aí nós vamos colorir ela. Eu quero que o fundo dela, o preenchimento, seja amarelo. E eu quero que a fonte seja negrito e preto. Já está aqui preto, né? Ok. Viu? Ficou assim. Volta redonda. Então, eu dou ok. Ó, já ficou aqui. Ok, né? Volta redonda. E aplicar. Ok. Aí, ó. Ficou Volta Redonda amarelo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou escolher, por exemplo, outro time. América do Rio. Eu vou selecionar de novo. Eu vou pegar e alterar o que já está pronto. Se você tiver este joguinho e quiser colocar... Se você baixar este jogo e quiser jogar com outro time, por exemplo, Resende. É só colocar aqui em primeiro, definir o seu time que você vai jogar e mudar as cores aqui para ficar mais bonitinho na hora de aparecer na tabela. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, por exemplo... Acho que eu olharia... Vou colocar azul. Daí, eu vou vir aqui... É... Gerenciar regras. Eu vou pegar este Grêmio aqui, que já está, ó. É da célula C5 a C24. Eu posso criar uma nova regra ou posso alterar. Vou colocar aqui o Olaria. O Grêmio não está, né? No Campeonato Gaúcho, ele está... Você pode baixar também, mas ele vai estar lá o Grêmio. O Olaria. Mas no Carioca, ele não precisa aqui. Então, eu posso alterar o que já está aqui. Configurado. Só alterei aqui, né? Já vou pegar este azul aqui. Se eu quiser mudar... Pegar um azul mais claro ou pegar outra cor também, eu posso, ó. Posso pegar um azulzinho mais claro, ó. E eu dou OK. Aplicar e OK. A Olaria ficou azulzinho. Que bonito, né? Daí, só que eu vou fazer esta mesma configuração... Aqui, ó. Aqui tem a classificação. Também quero que apareça a volta redonda. Eu vou aqui em formatar. Selecionei. Aí agora eu vou gerenciar regras. Nova regra. Que contenham... É... Célula igual... Volta redonda. É... Formatar ela aqui. Eu quero formatar amarelo. E a fonte preta, negrito. Já vai estar ali. OK, OK. Então, aqui. Agora eu quero pegar o Grêmio e colocar a Olaria. Olaria. OK. Aplicar, OK. Então, aqui já ficou a volta redonda. Eu olharia também. Se você quiser os outros times, tem que selecionar aqui de novo. E fazer a configuração. E aqui nos jogos, você vai ter que selecionar toda esta parte dos times que jogam em casa. Até no final. São 19 rodadas. É o estilo brasileirão este daqui. E você vai ter que jogar 19 jogos para ver qual a posição, se você vai conseguir ser campeão. Ele vai somando os pontos aqui. Jogar. E depois tem um outro que você pode baixar que ele ensina a jogar, tá? Isso aqui é só para mostrar como configurar. Então, vamos lá para a gente encerrar o vídeo. Formatação, selecionei aqui as duas colunas. Até no final, né? Tem que ser até no final. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou pegar o Grêmio e colocar aqui a Olaria. Olaria, ok. E aqui uma nova regra, por volta redonda, né? Célula, valor da célula igual a, apenas células que contenham, volta redonda. E aqui eu vou ter que, quando não está pronto, você vai ter que escolher a cor aqui, né? Tem que escolher o preenchimento. Não esquece de escolher o preenchimento. E a fonte. A fonte e o preenchimento tem que estar preencher. O preenchimento é o fundo e a cor, né? Você escolhe essas duas opções. Aí, quando eu tiver já a cor certinha aqui, ó, igual a volta redonda, ok. E se for maior, se tiver com acento ou sem acento, também diferencia, tá? Se você, se tiver acento e você escrever sem acento e aqui você colocar com acento, ele não vai funcionar. Tem que ser certinho. O que está aqui, o que está na tabela. Ok, aplicar e ok. Aí, apareceu aqui, volta redonda. Todos os campos, a volta redonda, eu olharia. Cada rodada, a volta redonda, eu olharia. E depois é só jogar. Né? E aqui é só ir escolhendo aqui, ó. Está configurado com o Flamengo, né? 3, 5, 2. Ganhamos 3 a 0 em casa do Friburguense. O Flamengo já subiu aqui 4 pontos, ó. Sétimo lugar. Beleza. A classificação. Ó, daí aqui o volta redonda tem 5 pontos. O Flamengo tem 4. O laria. Aí, aqui também, se você quer, tem que separar esses aqui e ir lá e colocar essa configuração lá também. Mas é bem simples. Ok, pessoal? Você pode baixar o jogo e baixe os outros também. Se inscreva no canal, dê um like. Compartilha com os amigos da Planilhas Turin Admin. Tem 300 vídeos de planilhas prontas, financeiras, administrativas, vários ramos do comércio. Entre em contato com a gente, tá? Obrigado. E aí, 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 aí. Obrigado.